Agora em questão agora, se não falar agora em questão de titularidade, porque a senhora bem sabe, a senhora é uma pessoa que participa sempre da comunidade, eu já fui presidente dessa comunidade aqui também, fui secretário de associação 10 anos, em função para ajudar a nossa região aqui, o nosso PA, agora em questão, hoje eu vejo aqui que nós estamos empolgados aqui pela limitação de PRONAF, você acha que se vir a titularidade dos seus filhos que não têm direito, passar a ter direito de receber um, fazer um projeto, a senhora poder administrar uma parcela que hoje não é nossa, mas passar a ser sua definitiva, você acha que isso é vantagem para nós no assentamento? É, isso aí é vantagem, isso aí muda totalmente o esquema do trabalho, porque os filhos da gente já pode, se eles querem trabalhar, querem viver no assentamento, na terra, na glébora de terra, eles têm direito de trabalhar e plantar e criar seu gadinho, como o filho que mora comigo, tem aí suas vacas deles, quatro vaquinhas, então a gente tem que pensar nos filhos, né, que hoje a vida da gente que tá ficando, que já tá na idade, tá curta, tem que fazer os filhos trabalhando, trabalhar pra sobreviver, né, sair da barra da saia da mãe, aprender a trabalhar na terra, como a mãe e pai, é trabalhador, lavrador, é, sempre trabalha, criou os filhos, nunca, nunca, é, é, trabalhou de empregada, sempre trabalhando na roça pra criar os filhos. Então, pelo ponto de vista da senhora, é, todos assentados nessa região de Uruquim, Minas Gerais, e regiões de todo o país, pra depender mesmo dessa libertação e desses tipos, né, Dão Pena? É. A questão que é a coisa mais certa, que o filho de assentado hoje não tem direito nem fazer um ADAP. Não tem, não. Então, a questão, então, o filho seu tá podado de fazer o empréstimo, de progredir nessa região. Então, essa reforma agrária nossa, hoje a solução, hoje seria a gente receber as titularidades. Então, ô pessoal, então fica assim, então, eu quero estar deixando esse, esse alerta aí, a dona Pena aqui é uma pessoa, assim, batalhadora, é, uma pessoa das primeiras que chegou nesse assentamento, em questão que, dona Pena aqui é testemunha viva, que muitos esperando que a titularidade desses terrenos já morreu, esperando, e não conseguiu, né, dona Pena? Morreu sem saber o que que é feito dos títulos. Mas, em nome de Jesus, eu acredito eu que o governo federal agora, com esse governo Bolsonaro agora, é, vai tomar uma decisão radical aí pra tá arrumando isso aí, porque a reforma de uma agrária é boa, mas a questão que nós de assentamento, nós sentimos hoje, eu mesmo me sinto abandonado, e a senhora seja apoiada na dentro do INCRA, hoje? Não, apesar que a gente, às vezes, tem alguma ajuda de algumas pessoas, mas o INCRA, ele, ele, por nós aqui, nos abandonou, porque até a divisão, a dividimento da, das terras aqui, foi paga com o nosso bolso, nós tivemos que trabalhar, suar, pagar pra dividir a parcela, se não fosse isso, nós estávamos em barracada até hoje, estávamos em barracada até hoje, e vai fazer 21 anos que nós estamos morando aqui, e o INCRA não dá assistência pra nós. eu mesmo estou aqui, ó, morando aqui, num gaio aqui, entre a Cui e o Barreirinho, e pra, se doer ser uma pessoa aqui, o vizinho que está segurando a barra aí, me dando uma estrada aí, se não, se doer ser uma pessoa, pra pegar aqui só de avião. Tem? Porque eu não tenho estrada. E eu não tenho isso, sem contar, que nem hoje na Lima não tem, né? Aqui se quiser ir no Urucu e fazer a compra, galera, tem que frete a carro, nem hoje, mas não tem nesse assentamento. Gente, fica assim então, o mais, fica essa dica aí pra todos os produtores rurais, de assentamento do PA, do PA, de todos os municípios brasileiros aí, quem gostou desse vídeo, deixa seus likes, se inscreve no canal, e assina o sininho, galera, pra estar vendo os próximos vídeos, ver a situação dessa mulher guerreira aqui, criou seus filhos, está criando netos, e na esperança de um dia receber esse estilo de lote, eu também estou na esperança também, apesar que eu entrei após ela há muitos tempos, né, dona Pena? Aqui está do começo, desde a época da fundação, até que nessa situação, a senhora fala que tem 21 anos de assentamento, né? 21 anos de assentamento. Mas, dois anos atrás, dois anos antes, a senhora estava assentada aqui já. E até hoje o governo não tomou providência, assim, falamos o contrário, com 10 anos já tinha que estar direito de título, então estamos aguardando, galera, estamos aguardando os títulos aí, e os governos tomam a providência pra estar ajudando nós aí. O mais, um abraço pra todos assentados, um abraço pra todos os pequenos produtores rurais, e mantém firme, acredita em Deus, acredita no governo Bolsonaro aí, pra ver se nós chegamos lá, porque nós precisamos de libertação, é isso que nós mais queremos. Dona Pena, guerreira, pega aqui, ó, não vencer esse, Dona Pena. Muito obrigado, viu? Falou então, Dona Pena, um abraço pra todos. Outro. Tchau. Tchau. Tchau.